O que você pode fazer dentro dessa pesquisa? Eu separei alguns tópicos. Você vai olhar para o seu produto, ok? E você vai pensar, beleza, vamos pegar um exemplo simples. Eu estou com o meu iPhone aqui, o velhinho que eu tenho, que eu uso também. Vamos supor que esse iPhone seja o meu produto, o produto da minha empresa que eu quero lançar. Aí, quais são as perguntas que eu tenho que fazer para mim, para o meu time de vendas, para as pessoas que estão comigo pensando naquele produto? Qual é a idade do público que compraria esse produto? Outra pergunta, esse público que compraria esse produto, qual é a localização deles? Eles conseguem vir aqui? Eles conseguem estar presentes aqui? Um dia, por exemplo, eu vi um tatuador. Eu amo tatuagem, vocês sabem, e farei mais, inclusive, esse ano. E eu vi uma promoção de um tatuador, mas ele era lá no fim, sabe onde Jesus ressuscitou? Era muito longe da minha casa, não fez sentido. Então, às vezes, você até faz um valor menor no seu produto, mas quem vai até você? Falei, cara, só de gasolina o que eu vou gastar não valeu a promoção que ele colocou na tatuagem. Então, você tem que pensar, com quem que eu falo? Qual é a idade? Aonde esse público vive? Eles conseguem, por exemplo, pagar um Sedex pra chegar, se não for Joinville? Qual é a escolaridade? Se eles não conseguirem pagar o Correio Sedex, eu consigo? A minha marca vai absorver esse custo? Qual é a escolaridade das pessoas que vão consumir esse produto? Quais são os objetivos dessas pessoas? São pessoas que querem crescer? São pessoas que querem, por exemplo, no meu caso, Talvez, nem toda mulher hoje consiga ir na Karina fazer aplique. Por quê? Não consegue investir isso em si. Então, a Karina, por exemplo, ela tem que pensar qual é o tipo de mulher, quanto que essa mulher ganha. Essa mulher, ela é ligada na auto-beleza, no autocuidado. Qual que é o tiquete médio que ela consome? Ela vai comprar shampoo pra depois, entendeu? Tudo isso você tem que pensar quando você pensa no seu produto. Então, nós temos que ser responsáveis, não só por sonhar. Ah, eu tive um sonho, eu vou fazer esse produto. Ok. Mas você tem que ver todos os problemas que podem acontecer e todas as coisas boas que podem acontecer. Outra pergunta que você tem que fazer, por exemplo, nessa sua pesquisa. Quais são as dores, de fato, das pessoas que compram o seu produto? No meu caso, a minha dor do aplique é que meu cabelo não crescia. Ele não cresce. Ele chega até um determinado ponto, não cresce. E eu queria cabelo. Então, eu fui lá e supri uma dor minha. Mas será que essa é a dor de todo mundo? Será que essa é a dor de todas as mulheres? Então, você tem que se perguntar Quais são as necessidades, de fato, daquele meu público que eu vou vender o meu produto? Será que essa é a minha campanha? Será que essa campanha da minha marca vai atingir mesmo essas pessoas? Será que os meios de comunicação que eu estou usando vai atingir essas pessoas? Vocês, por exemplo, que usam muito rede social Você já sabe ver os relatórios que tem aqui, por exemplo, gratuito no Instagram? Você consegue abrir isso semanalmente e ver quantas pessoas se conectaram com você? Por exemplo, já vou fazer o meu merchan aqui, né? Das marcas que quiserem se conectar comigo Óbvio! Eu sou uma pessoa que eu tenho 6 mil e poucos seguidores organicamente Hoje, se eu não me engano, está em 6.305 Só que sabe quantas pessoas, nesses últimos 30 dias Eu acho que é 30 Amor, se você estiver na live, me corrija pra eu não falar coisa errada, ok? Mas ontem nós estávamos olhando o relatório Já passaram no meu Instagram, em 30 dias Mais de 54 mil pessoas Pessoas que tiveram acesso a Mariana Pessoas que viram o meu conteúdo Pessoas que sabem que eu existo Então, você tem que usar esses dados ao seu favor Pega os relatórios Pega os relatórios dos seus vídeos Por exemplo, vocês que fazem muito vídeo Você sabia que pra você impulsionar um vídeo É muito melhor você pegar o vídeo Que organicamente gerou mais resultado? Por quê? Porque já é um vídeo muito bom Porque você não precisou colocar dinheiro E ele naturalmente já cresceu Imagina se você pegar esse que naturalmente cresceu Que tem não sei quantas mil visualizações no teu Instagram E você patrocinar ele Ele se torna um estouro Então, essas sacadas você tem que saber ler Porque a informação é moeda